Aquela porta aberta Tirei o relacionamento que você perdeu Doeu, eu sei, fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver perder coisas Do que te perder Até a sua madre que encerrou fui eu Doeu, eu sei, sofreu Doeu, eu sei, sofreu Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Foi eu, fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu e você não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Que tudo aquilo que não entendeu Foi eu, fui eu Foi eu, fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Não entendeu Estava te ensinando Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Você só sofreu Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Glória Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo que viveu Em Deus, em Deus Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo que viveu Em Deus, em Deus Foi livramento Foi eu te guardando Eu sei que sofreu E você não entendeu É porque estava te ensinando Foi livramento Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Também nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Eu não compartilho Pelos detalhes da tua história Pelos detalhes da tua história Pelos detalhes da tua história Legenda Adriana Zanotto